Música 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 E você acha que é bom para você abandonar aqui na Nigéria? Eu estou só em este país. Isso é o que eu estou dizendo. Eu sei isso. Você diz que eu não me esqueça. Mas você deve saber que eu não me esqueça. Então, quando eu estou aqui, eu estou aqui. Depois desse semestre, eu estou aqui. Isso é uma promissão? Eu vou ser muito feliz. Você sabe o que? Depois desse semestre, eu vou te dar a atenção. Eu vou te agradecer. Não tem problema. Eu vou te esperar. Eu vou te esperar. Só me diga. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você... Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. A olhar para ninguém. Eu tenho um há umoso abenaço. Então, eu vou te falar depois de me continua aqui. Você vai me ouvir, você vai me ouvir, mas você vai me ouvir? Você vai me ouvir? Você vai me ouvir? Você vai ouvir? Não, eu não estou bem. Você está me ouvindo? Eu não estou bem. Como você vai? Você vai para o bães de Deus? Eu vou ouvir uma minha mãe. Eu vou ouvir no meu pai. Eu vou ouvir o meu pai. O que é o senhor? Eu sou o senhor? Eu sou o senhor. Eu tenho um filho que eu estou aqui. Ah, você está com o contrato, por que você está aqui? Você está com o senhor Bob? Não, senhor Bob. Ele tem a lista de recebimentos que vocês estão aqui. Ah, eu estou aqui no senhor. Eu não tenho certeza que eu não tenho que o contrato, Mas, ai realizado nada que eu fui lá. Eu me d уз Hier é, eu vi uma mulher que o senhor se rompe, mas não me diz mais nada onde eu, nesse momento eu desco-lo. Eu fui lá. Eu, então, servia para pagar esse homem, porque aqui no meu companheiro, ele me falou que o senhor, ele fez uma coisa ali, então ele disse que o senhor, o senhor, ele falou do meu favor. Eu não sei. Eu sou a mãe da família. Eu sou a mãe da família. Eu não sei. Eu não sei. Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite. Oi, pai? Sim, senhor. Ok. Você vai para a irmã? Bem, senhor. Porque você tem um erro. Não, não. E a outra pessoa que você vai preparar para a irmã da família. Como você está fazendo? Sim. Marana? Cô? Você está fazendo isso? Any time, desde que o ano passado, eu não entendi a gente. Meu pai é não. Então, quando eu estou à casa? Agora que a gente que deve ter a corrido? Ela é aborna! Mas isso tem problema? Não vai ter problema? Não vai ter problema? Mas isso não vai ter problema. Por que a gente que tem problema? Só assim, a gente que tem problema, se não torna o honesto, não tem problema. E não? Não vai nem para ver isso. Aí quando ela fica mal, elaosteria a uma tortura. Não vai ter problema. Eu tive pressa que eu acreditar, porque para ter um problema que nós não fizemos. Para mim, vocês não falam. Isso não tem problema. Sim, não tem problema. Isso foi o problema que nós falamos. Nós falamos. Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso mesmo. Você pode fazer isso mesmo. Você pode fazer isso mesmo. É isso aí. E aí Eu sei que eu não me esqueço, ok? Bem, eu não me esqueço, não sei o outro. Por que isso? Você não me esquece? Sim. Você não esquece que você não esquece de fazer isso. Você não esquece de fazer isso. Por isso, você não esquece de fazer isso, porque você não esquece de fazer isso depois de 9 anos. Não, 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 não. Isso é 8 anos, ok? Não é 9, 8 anos. Olha aqui. Olha aqui. Isso é 8 anos, 9 anos. E isso é 9 anos para cair. Eu não sei o que você está falando, ok? É 8 anos. 8. Remy, por que você está fazendo isso? Você não me esquece de fazer isso? Você não me esquece de fazer isso. Você não me esquece de fazer isso. Você não me esquece de fazer isso. Eu não me esquece de fazer isso. Eu preciso você, Remy. Sim, mas é porque você quer. Eu lembro que você está dizendo que se casse de uma mulher. Ou, pelo menos, tem uma mulher. Eu não me esquece de fazer isso, ok? Mas você não me esquece de fazer isso. Então, eu não me esquece de fazer isso, ok? Mas só você conhece, eu tenho apenas uma mulher com você. Eu tenho uma fonte de Hennessy. Hennessy, você tem uma fonte de bebê em casa? Você tem uma fonte de bebê em casa? Você tem uma fonte de bebê em casa. Eu tenho uma fonte de bebê em casa. Eu tenho uma fonte de bebê em casa. Muito obrigado. Eu acho que algumas pessoas gostam de fazer isso. Eu era muito bom em casa, mano. Eu acho que eu vou levar você para a casa. Você quer levar você para a casa? Sim. Eu vou levar você para a casa e para a casa. Você sabe que tem muita gente que fazer. Muito bom. Obrigado. 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 Bom, sim. Um, Franka. You have used a similar picture. Ok, ok. Um, um, Franka. Um, Franka. O que você calls for? Qual é esse comp talking? Não. 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 É uma introdução! Você nunca é? Você não! Come on! Você não sabe como é o que isso vai acontecer! Estava certo. Tava certo. Não. Ele, brincadeira. Estamos em casa. E? O que é isso? O que é isso? Esse é o mais valioso. Esse é o mais valioso. O mais valioso? Ah, eu vou te dizer. Oi! É um prazer te conhecê-te. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Aqui... Okay, Great, thank you. So, né? точ stell no lugar. Franco. So I was just telling Dad. I was asked if I could take you to lunch. I was supposed to take him to lunch. How does that smell? Humphill. I'll take him some other day. Some other day i mean? Okay, no problem. Where is my family? O que é isso? Antes de ir para o nosso site. Ok? Ok. Um... 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 Oi, você está bem? Eu realmente gostei de mim mesmo. Bem, eu estou feliz. Eu quero agradecer você por vir comigo. Eu não posso esperar para fazer isso novamente, você sabe? Isso é muito tempo que eu tive essa vida. Bem, eu estou feliz que você fez. Fiquei alguma coisa? Fiquei. Fiquei com você? Fiquei com você. Eu vou te ver amanhã? Sim, claro. Tudo bem. Sim. Eu vou te chamar? Sim. Franca, você está me ouvindo? Est-ce que você está me ouvindo? Est-ce que você está me ouvindo? Oh, sorry, sorry. Eu soube a barulhante. Eu tenho um barulhante. Eu não sei. Eu vou te dar uma vez. O que é isso? Você está bem bem? Remy, você está bem bem bem? Você está bem bem bem? Você está bem bem? Você está bem bem bem? Você está bem bem bem? Fiquei com você, caro. Você está bem bem? Eu estou falando bem bem? Eu sou um barulhante. Eu estou falando sobre mim? Você está bem bem? Você está com tudo bem? Se você tem 9 anos de isso? 8 anos de isso? Não está em 9 anos. A gente diz 9 anos. Já é melhor. Eu sei o que eu estou falando. Eu preciso da minha família. Eu tenho uma coisa. Eu estou bem bem, meu amor. Eu estou bem bem. Eu não vou jogar em qualquer coisa, ok? Isso é meu hood. Eu sou bom. Mas eu sou de você. Mas eu sou de você. Mas, Franca, é uma garota boa. Ela é boa, ela é boa. Ela é boa. Ela é boa. Ela é uma pessoa. Eu disse. Eu sabia isso. Eu sabia isso. Eu sabia que você era uma mulher. Eu sabia que você era uma mulher. Isso é muito melhor. Você já sabia? Eu estava ficando. Eu estou brincando de você, man. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Eu vou te tentar dar tempo. Eu estou bem. Eu estou me de volta. Eu vou te ver antes. Eu vou te ver você. Eu vou te ver. Eu estou me de volta. O que é que é isso? Eu não estou esperando nenhum. Surpreise, surpreise. Eu não estou esperando nenhum. Eu não estou esperando nenhum. Bem, é isso que é uma surpresa. Eu estou aqui agora. Agora eu estou pensando sobre você. Você está me fazendo aqui, baby. Eu, baby. Você está me fazendo aqui. Você está me fazendo aqui. Você está me fazendo aqui. Você está tudo bem. Você não tem que me preocupar. Eu sou um homem. Você está me fazendo aqui. Você está me fazendo aqui. Eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Você está me fazendo aqui. Eu estou com medo. Eu vou me fazer tudo. Eu vou fazer um por lá. Ok, só um minuto. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele é meu filho E foi meu filho E não sou cara Ele dormiu em bên debaixo É sim que talvez was mais irmã porque ele me der Kenhan Ele não mais me der? Ele vai的話 em volta do aeroportar Falei Se te sofrer, o que a gente te sofrer, eu te sofrer, eu te sofrer, tu te sofrer, tu te sofrer, tu te sofrer, tu te sofrer Falei Falei Uma Power Uma Power Falei Falei Anyway, eu estou feliz por você Isso mostra que o que não é o que ficou. O que ficou. E eu sei que o que o que não é? Eu sei que o que o que eu vou fazer é que eu vou fazer. Eu não tenho que ter muito tempo. Então, não tem problema. O homem não tem nenhum medo. O homem não tem nenhum medo. O homem não tem nenhum medo. Você está covado. E é minha promessa para mim. Você não está me arrumando, senhor. O que é o meu comando, senhor? Sim, mas não está. Não está em problema. Quando ele está na cama, eu não estou a ir. Ok. Tudo bem. Vou até aqui. Sim, senhor. Tudo bem, senhor. Tentando uma foto. . 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 É isso aí, é isso aí? É isso aí, ele está aqui. Delta Ergan. É. Não sugestão. Straight-up. Não sugestão. Permite? Eu vi, é, pra fazer por aqui. Ahn? Calma-a-dum. Para todos eles. Não precisa, não é? Para todos eles. Para todos eles. Um, safe trip. And, um... I'm leaving do what not. Uh, go for me. I'll call you again. Take care of yourself, okay? Okay, no problem. I'm gonna miss you. I'm going to miss you too. Take some rest. Okay, let me take my lead here. I can see two of you want to... Oh, you don't want to go to the car? No, 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 no. Two of you can... I'll leave the rest for you. Well, I'll see you later, man. Don't miss me too much, man. Hey, what's up? You're just not going to work today? No, no, I lost him share with me. What's he missing already? Now, where you come back? No, I miss him too, man. But look, I gotta be honest with you. I cannot wait, alright? I gotta go. I got a lot of shit to do over there. You know what I'm saying? So, baby... What's gonna happen to me now? What's gonna happen to us? And what's gonna happen to our... Our what? I mean our relationship. Seriously? Relationship? That's what you thought? Okay, look, man. Let me be honest with you, alright? I don't got time for that relationship. Okay, look. I appreciate everything, all the little time we spent together. But it was nothing. Okay? So here's what I'm gonna tell you. Do yourself a favor, okay? Find yourself a man. You know what I'm saying? Somebody who's worthy of your love. Accept him. You know what I'm saying? I'm pretty sure there's a lot of guys out there trying to get with you. You know what I'm saying? Baby, I love you so much. Mad root of my day. Alright, cool, cool. You wait all you want, alright? It's all good. That's what we're gonna do. I'll call you when I get there, alright? I'll call you from town to town. But now I got a flight ticket. I promise you. Don't worry. I'll just cut the flight. I gotta go. Come on. I'll call you! Okay. We're here. I'm going to call you. ... ... ... ... ... Estou aqui. Você vai ver que eu vou ficar com outra pessoa? Não. Quilo, que eu vou ficar com outra pessoa. Ela ainda não está com outra pessoa? Porque ela está com outra pessoa. Você vai ficar com outra pessoa? Bem, outra pessoa... Ela não faz isso, mas ela não faz isso. Ela não faz isso. Então, ela não faz isso. Ela não faz isso. Não. Não Mas ele não sabe Ele não sabe Ele é um chefe de barras Ele tem um choque Ele não sabe Ele não sabe Eu não sei Ele não sabe Agora O que o pobre homem não vai fazer Quando ele começa a descobrir Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Eu já estou falando. Mas... Eu sou um irmão meu irmão. É um irmão que eu tenho. É que eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu quero não ter nada. Porque... O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu vou dizer. Sa, Eiko... Você já viu isso várias vezes. Você não precisa, Sa. Você não precisa ser remorso. Você não precisa ser remorso. É isso que não é a culpa. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Porque você não pode me matar. Eu vou ficar bem. Não tem problema. Não tem problema. Você quer dizer a minha mãe? Sim. Eu vou ficar bem, Sa. Eu vou ficar bem. Leva o dia fala ao meu amor e mimico... o que eu acho que eu vou fazer deores de sprinklarem com você Você conseguirá essa falta de mago $0.50 para você aumentar a salário eu precisava direto para esse padre como se experimentasse, não deibische as franissionas mas aguinho perto aquele nome não está tudo e Football Mas olha,笑 The valeur de отличio É que eu quero tomar bambu em um lugar Uma coisa que é a Rua, da Rua é uma léga E a Rua tipo e eu quero Por que wem com a aquela tibia Tiba que conseguimos criar bambu Vamos! 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 Eu acho que eu vou te dar pra ir! Vamos! 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 Eu vou te dar mais uma terça! Como é? Eu sou só a quadrinha, Jesus. Eu vou te dar pra ir! 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 Eu vou te dar pra ir agora! Eu vou te dar pra ir! Eu sou de gostante do dia que eu vou ficar com as jus das minhas mãos… Eu... eu não estou com o bote. Mas eu não estou com as minhas mãos? Faz Handsome, ela já está com o bote. Eu não estou com os cachos que tenho que fazer. Bem, eu não estou com as minhas mãos. Então eu dou a cabalho Não vou não se agudir Não! Não seanga se sentado na lata Não, não o ajudeixo Não, eu não meowed Eu fico ruim Eu estou ruim, sabe? Eu não quero fazer você sentir assim. Eu não quero falar sobre você. Eu sou um homem. Nós temos uma pessoa que você gosta. A criança. Ltrel. Ele tem uma pessoa. Agora você dele. Você não se falou assim. Você deve viver com a pessoa. Mas alguém disso. A gente se falou assim. Eu não preciso levante. Você deve existir a vida. Você deve ser a vida. O que te dá para diáver? A mim é que a gente não quer dizer que não vai perder ninguém. Então eu já disse que seu cabelo não quer dizer. E a mim? Se que seu cabelo não quer dizer que seu cabelo não quer dizer. É porque tem que vivermos de pessoas. Nós temos problemas que ter com a vida. Nós temos que ser doenças. Nós temos que ser bonhouros e desculpares. Nós temos que ser comércio. Nós temos que viver em Nigeria. Nós não temos que viver em a vida, desculpares e desculpares, desculpares e problemas. não importa o que você gosta de comer para o bom dia não é bom não é bom não é bom não é bom olha me o Dr. Ndeco não me perdi não me perdi não me perdi e rica não me perdi não me perdi não me perdi eu não me perdi eu estou sem eu não me perdi você não me perdi a man on my own 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 Ele pode ser fechado e não ser fechado, tudo que ele diz é o final, por favor, eu quero que você seja fechado, 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 eu quero que você seja fechado com ele, ele é um cara muito bom, ele é um cara muito feliz, eu estou muito feliz com esse meeting, does any of you have any questions to ask, ok I'm going to make this very brief, ok, I'm sure you all heard my dad, I'm the new MD of this organization with immediate effect, that means that I hold the sole authority to make and un-make decisions within the organization, I have the sole power to fire and do as I please, however, nobody loses their job today, I've decided to give you guys a benefit of the doubt, personally to monitor your commitments to the objectives and goals of this organization, vis-a-vis the growth and the upliftment of the company so, everybody keeps their job, for now I'd like to introduce to you all, um, this young woman here, my new PA and also my personal secretary, her name is Miss Ewa, good as you all already know, Franka here, is my dad's BA, not to be mine and never will be mine, also, the accountant, that's you right, good, I like to see the books, right after this meeting, awesome, yeah good, one of the most important things I need you to do is make sure I become a signatory to all the accounts within this organization, am I Glenn? you have any problem with that, you have any problem with that, I thought so, with that being said, and I'm counting on you guys to giving your best, go work as a family, I'm sure we won't have any problems, I'm good, get back to work, okay, hey, you, yes, Franka, I would like you to, um, show Miss Ewa here, the modalities and the protocols to the company, I'm sure that wouldn't be a problem, would it? I didn't think so, so, you can leave, thank you, oh, don't start that, what, nothing, I just like the sound of you being the boss around here, how would I know that, look, you know, you're the boss here, right, you can do anything, right here, right now, huh, yes, well I am the boss, mhm, that's my sister, haha, I'll take you out here, come down, Huh.. Hello Daddy, you can't believe what I just saw now? O caramba não garante de mim. Ele não vai estar em meu trabalho. Ele não vai me derrindo em meu trabalho. Em meu trabalho! I sou. O que essa é? O que é isso? I'm sure you know I really don't care what you've sown in there. You can fool my father, but certainly not me. You and I have done, alright? Whatever we shared is past now. Ok? And must I remind you of your position in this organization? I'm sure you do want to keep your job now. Now ensure that I do not see you anywhere close to my office unless I send for you. Am I clear? Well, I think it's clear. Alright. Thank you so much. Good morning, sir. Accountant. How are you? Oh, sorry. Chief Accountant. Yes. I'm very fine, sir. I've played all our house landings and the process is to make you the signature to all the company's accounts has been completed, sir. Really? So you now mean I am a signature to the bank accounts? Yes, exactly. Alright. I like that. I can't seem to resist you. Why is that? I don't know. You can tell me. Oh. Well, I can't seem to place it. One thing that I know is every time I place my eyes on you, my body rushes in a long sleep. I'm sure that's why you tell all your girlfriends because especially your so-called PA. You're my most valuable employee and I want to keep you. Don't worry, okay? I'm going to displace that PA soon or you'll be my top priority. You like that? Okay. Let me call you back, please. Alright. Hey, babe. Hey, baby. Hey, baby. So, I'm back up. You're not coming to the office today? No, I said so. I'm actually really, really funny. Yeah. And I just can't do anything from the cinema. Oh, really? Mm-hmm. Well, how about we just go home? Yeah. No. I don't want to go home. I have it right here. Besides, by the time I get home, the owner is gone, so... Focus. Thanks. What do you know I like to do? Let's go home, baby. I don't want to go home. I want to be here. No, 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 no. I don't want to be here. No, 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 no. Wait, wait... Wait, wait, wait... See? I just... Let me just grab my phone and stay there. Stop. 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 Are you okay? Yes. I'm on your phone. That's fine. I'm on my phone. I'm on my phone. I'm on my phone. I'm on my phone. I'm going to be there. Fica! Branca! Sim! Vamos lá! Ele vai ficar aqui. Ele vai ficar aqui. E ele vai ficar aqui. Eu vou só ir lá. Tem que ficar aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Deixe-me sair da minha casa. Take it easy now! GET OUT! Remy, tudo bem. Calme-se. Calme-se. O que você disse? O que você disse? O que você disse? O que você disse? O meu filho. Foi meu filho? Sim. O que você disse? O meu filho. O que você disse? O que você disse? É isso um set up ou algo? Eu sou meu filho. Eu sou seu pai. Mas eu sou meu filho. Eu estou dizendo um fato. Você está teando. Você está teando. Eu vou te dizer algo. Você pode me fazer tudo. Você pode me fazer tudo. Mas não me. Ela não é uma mulher. Não! Você disse que eu disse lá. Eu disse o que eu disse. Você disse o que eu disse. Você disse? Não! Você disse que eu disse. No! At a hora. Você disse! Eu disse. Eu disse. Eu disse. Eu disse. Eu disse. Eu disse. Ele disse! Eu disse! Eu disse. Eu disse. Eu disse. Eu vou pegar o paternidade test. Eu tenho tantas coisas na minha mente. Eu tenho tantas coisas na minha mente. Eu tenho tantas coisas na tua mente. Eu tenho tantas coisas na minha mente. Devemos nos seus amigos. A mí é um dos meus amigos. Agora você vai se divertir. Obrigada, você vai se divertir. Você vai se divertir. Mas o amor é a marina. O amor é a uma amiga uma mulher. Então, você vai se divertir. Você vai ser uma mulher e se divertir. Você vai se divertir? É isso aí? Sim. Ele tem que fazer isso. Mas eu não sei. 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 Sim. Saci mãos a ela quando está com uma coloreda The last week, Son. Para você ver o seu colore, siniais. Sim, sim eu colore. Então, você vai falando isso aí e eumodelo mais duro. Não, porque você não vai se miro que mistura a gente vai ser n inhibitbra rótel. Sim, amigas. Você vai me levar. Você vai me levar. Eu vou levar meu filho. Ok. Você vai me levar. Não sei. Eu não sei que você vai me levar. Você vai me levar. Eu não sei. Como vocês ouvirem assim? Eu não sou um acústico. Eu não sou de se fazer o que eu quero fazer na minha vida. Você quer que eu tenha um advízo? Eu não sou de não me ajudar. Eu não tenho que ser um advízo. Eu acho que não existe nada. Eu não sou de quem não tem um advízo. Você quer que eu tenha um advízo? Eu não vou fazer nada. Eu quero fazer nada. meu Deus, eu vou acabar com ele não, não vou acabar com ele não vou acabar com ele mas não vou acabar com ele agora eu vou acabar com ele Eu não sei. 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 Eu fui presentar quando meu pai signed his way. E se eu for certo, o seu benefacto O que você tem que fazer? A ver? É isso mesmo É bem você Eu quero signar minha own will Eu seguro que Eu posso ter isso entre você e nós E a gente vai vir aqui Você tem que ser bem Eu não vou te dar a mão Eu não vou te dar um filho Eu vou te dar um pouco. Olha que legal. Mas eu preciso saber o que é o seu will. Você está já está em sua vida. Você não está marcado. Você tem um filho de sua mãe. Eu tenho um filho. Não só isso, eu também tenho um filho de sua mãe. Eu tenho um filho de sua mãe. Então, aqui é o que eu quero. Eu quero Bimbo. Eu quero ser o seu beneficio de minha mãe. Ela é a única pessoa que eu tenho. Ela é a única pessoa que eu tenho. Out of todas as mulheres que eu tenho em minha vida. Ela é a única honesta pessoa que eu vejo. Ela vai ter o meu filho. Ela vai ter o meu filho. Ela vai ter o meu filho. Então, eu vou ter tudo para ela. O homem. Temos que, tem algum problema? Ten um fruto. Um, não. não 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 ok eu quero te matar ou tomar sua vida não não vamos dizer ok eu não confio meu próprio eu não confio meu próprio eu não confio meu próprio eu faço coisas eu tenho mal hábitos, caractérios adicções, coisas que podem tirar minha vida então eu quero ser o meu Deus After all my obedience and my sacrifice to the success of this company, I will take that. I won't allow you to give it out to that old neighbor. Then I will explain to you what the Bible means when it says the heart of the man is desperately wicked. I will now need you to take another 5 working days. Not only to think but also to rethink over and over this issue before I prepare you. Fair enough. 5 days. 5 days. Hello. Sleeping on tilt. Remy? 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 Madam, apart from being a member of this organization, what other connections have you gotten with the two sisters? He was my fiance. We were just making plans on how to settle down but now he's gone. Madam, take it easy. Calm down. Were you the one that prepared the coffee this morning? Foi ela doíso? Me perdoe. Me perdoe. Respira a pergunta que foi postada para você, instead de perguntar outra outra. Eu sou a companhia de avaliação. Ela normalmente faz tea ou café. Mas hoje ela está na hora de fazer. Eu acho que a Secretaria deve ter feito. E qual é a sua nome? Miss Franca. Franca? Sim. Ok, passei. Foi ela doíso? A todos os seguidores são franca. Vamos. Não, não não. Não. Nenhuma. Não. 40 minutos deensen knoxo deixou muito e não consegui entrar em torno. A história dela foi um pouco de Graça. Sim, eu fiz. Eu estou desculpado. E não? É. Eu estou desculpado, para que vocês fossem... Então, a mesma coisa, os autopsia reportam na Ojade, E a realiza a mesma substância Não tem o corpo Ou não tem o sistema O lobby Por que você pôsse? Não há como eu vou ter matado o pai de meu filho Eu realmente amo ele Tanto que eu nunca amo Nenhum em minha vida Eu posso te matar ele Você está fazendo isso Você é a fake história Mostra vez, tudo que você precisa Diz-nos é Por que você pôsse? O que eu queria? Era um caminho para me tornar o meu filho A chance de mostrar Quanto eu me esqueci e eu queria Para ele Eu não me esqueci Mas eu não me esqueci Eu não me esqueci Eu não me esqueci Eu não esqueci Eu não esqueci Eu não esqueci Eu não esqueci Remy Eu não esqueci Porque eu não vou compartilhar com ele. Eu não vou falar com o pai. Eu não vou falar com ele. Você está terminando? Você está terminando? Você está me ouvindo. Eu disse que você está me ouvindo. SIT! Eu quero que você me ouvire bem. Ok? Follow my lips, so you don't miss a single word. What do you mean? Look at me. You and I are over. Alright? We're done. Okay? So now you make the coffee you want to make and get out of my office. You still want a job, right? Good. Make the coffee and get out. You still want to get out? Get out! So, if you want to get out of your office, you can't get out of your office. You can't get out of your office, but you don't want to get out of your office. Are you experiencing suicide? Okay. Do you want your own office? Okay. I'll see your post. Go back to your post. What is it? Eu sou o Dícto Austin Okubi, aqui é meu colega, Dícto Bola Olawali. Nós somos do Departamento de Política de Política. Nós somos do Departamento de Política de Política de Política de Política de Política. Nós somos do Departamento de Política de Política de Política de Política de Política de Política de Política. Nós somos do Departamento de Política de Política. Nós somos do Departamento de Política de Política. Nós somos do Departamento de Política de Política de Política. Nós somos do Departamento de Política de Política de Política. Nós somos do Departamento de Política de Política. Nós somos do Departamento de Política de Política. Nós somos do Departamento 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 de Política de Política. Não é, eu não gosto de japos. Qual é o qual é a Bú? Qual é a dela? Qual é a Búe? Qual é o qual? Vamos com para a casa, o que é o que é isso? Então vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Meu nome é Métin. Quero que é? Só pra ir lá, o que foi? O que foi? Eu conheço o meu coração. Você vai lá? Eu sou eu do leito. Quero que é? Eu quero assistir aqui. Vou lá. Você vai lá? E assim, o que você diz? Eu vou falar sobre isso. Eu estou falando de um fã de um fã de um fã. Um fã de 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 um fã. Não, não é. Não posso deixar os riscos, mas nunca mas! Mas vocês daqui ... Na gente! Ele Bateu! Ele aquiera toda a virgem. Não é isso a virgem, agente ouva de rádio. Acho que ela escreveu claro, ela chegou mal! Luiz de Dio, afolgada! Bom dia, senhor. Como você está? Qual é a sua disciplina? Eu estou a falar com a real for instance, senhor. Você está tentando ver a real? Sim, senhor. Isso significa que você é uma profissional? Eu estou a falar com você. 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 Você é feliz você entrou a falar com você. Você está a falar com você. Você está vendo isso? É isso aí. Você está aqui? Sim. E você está aqui? Você está aqui? Dr. Talif. Você está aqui? Sim. 2 anos atrás, eu tinha perdido um parente. Eu estava ficando aluno. Eu estava lutando por mim. Eu estava ficando com a família, mas eu estava fazendo um trabalho. O que é o que é o que é? Eu não tenho nada, senhor. É tudo bem. Eu não tenho nada, mas eu tenho um emprego. Eu tenho um emprego, e eu tenho um emprego. Ah, eu tenho um emprego. Não, 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 não. É tudo bem. É tudo bem. Mas eu tenho que ver com a gente. Você está com a gente? Ah, eu tenho que ver com a gente. Há 20 milhairnapos na된iva. squirrelos da dorada do jogo naenga? Ok, porque a gente esta com a gente aqui, malvita preta doutorada de um emprego. E agora esse exch worked pela película. Ah, tem o senhor. Ah, o senhor, não covid. Por favor, eu tenho certezapera. Então, eu aprendi de fazer isso aí na história consecuencia. O que você quer dizer? Você quer dizer uma boa mulher? Obrigado, senhor. Sim, senhor. Deixa eu ver a boa mulher. Isso tudo bem? Sim, senhor. Ok. Vamos lá. Salve. Des canções? Tem a algum tempo? Des cançõesmiyor? Ah? Tak para os meninos? Report? Já vamos lá. Vou vim lá. Caso eu, vou lá. нек bağero vamos lá. Sim, Item 1, orelas. Comoいう antigos que todos cercam estão Уstapas FR? Divis da ovus. Comenta, não semanal o trips. O Хорошо? mas que você não é mesmo? um um podemos ir a gente ir você não vai não vai a gente ir 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 Obrigado. Sim, senhor. Você está muito feliz esta noite. Sim, estou muito feliz. Eu fiz meu resultado. Ah, wow. Congratulado. Sim, senhor. Você fez meu resultado? Sim, senhor. Eu fiz três distinctions e seis créditos. Ah, bom. Sim, senhor. Não tem problema. E aí, o que é o seu trabalho? Sim, senhor. O trabalho do seu trabalho. Ok. Um... Progresso para a vida. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Ah, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não gabi. É muito bom, senhor. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. A Jambi resulta foi lançada, e eu tive o melhor resultado que poderia me dar uma admissão para a universidade de minha escolha. Meu joel foi full, quando o meu telefone rang. Sim, eu tive uma admissão para a universidade. Wow, isso é outro bom para você. Obrigado, senhor. Sim, 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 sim. Eu vou chamar para a celebração. Sim? Não tem problema. Eu estou aqui no chão, mas eu vou me dar para a universidade. Obrigado, senhor. Não tem problema. E outra coisa, eu fiz o meu telefone, eu posso mudar o meu telefone. Sim, é uma situação, é uma vida. Entirei. Pense. Então, eu vou te comprar. Obrigado, senhor. Sim, você é muito bem. Eu não sou eu. Eu vou te dizer, eu vou te ver. Eu vou te ver com a faculdade. Eu vou te ver com a faculdade. Eu vou te perguntar sobre isso. Eu vou te ver com a faculdade. Eu vou te ver com a faculdade. Obrigado, Deus te abençoe. Obrigado, senhor. Então, em outra hora, eu vou te ver com a faculdade. Obrigado, senhor. 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 Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Se você quiser fazer o que se faz com isso, eu vou fazer isso para mim. Quando eu falei sobre mim, eu quero saber sobre mim. Agora eu vou fazer isso para mim. Agora eu vou fazer isso para mim. Porque eu quero fazer isso para mim, porque eu quero fazer isso para mim. A Senhor que eu quero fazer isso para mim. Você pode mudar a sua mente. Eu vou fazer isso para mim. Você pode me manter com certeza. Ok, Senhor. Eu tenho a minha vida sem ele fazer isso. Eu sou minha mãe fala é que la pessoa quer que eu use a cheleste. A questão de quem está pobre se para o gente tem que pobreza. Bem, eu tenho que dizer que ela não tem que pobreza é a pobreza de sua mão. Sem o homem não tem que pobreza, que o homem que a pobreza é conhecida. Se pôr em casa, a chihuahua a chileu a way out to the mei kai our dookia dia dia a chibale ah ah um alaba of a very very color in general about to be lobo Essa é a Protestantesva. . . . Olua, olua, olu correti nì yì tô Tá jovã, ólua Tá jovã lô uomo guanù Mãi tó yìmã lé sibi Mãe Ó, olua, alaba Ola, alaba Ola, alaba E mi ati Arabele franca Ito ji wa mō yì Adiogba they allò jometa não quando chegando, eu confiarei sobre o que eu toi? e agora eu vi um homem... oi oi, eu vou falar assim eu vou falar assim, eu vou falar assim, eu vou falar assim eu vou falar assim eu vou falar isso eu vou falar assim Conquistologie em Serrago Olu a Ochec Baba Ocha Biesse Ben Maa oui maa oui Achec Além Ochec Cheque Tiboni Noiton Ok Fula Imo Feke Majame In Ah Olu a Olha Olha A Nino idilê Parapá Ano toje oukwane Si o bati berre Ni jinji aje wong O wong wong manjiso wong manjisi a O la a ti aje Cheroni Ano to bati de pele kon Ti orro Iti de Ti wong ti rope Ano man donjua lé Vopo itan je kimari Ano be 60 years Mwong li figonye Efa ati oudo Toma ti sumo onjua orita Ito jepa ingo ti sumo Vopo oudo ki ati wong ti konjua Ade wale po Toma wale asikwane ni Asikwane Asikwane ni Look Vopo man Ah Eh lebe Awa ba Yenikwe Bobo a wong toti wali wajun Baba yin Baba yin Baba yin Ito ni Iko ni Ego Abi o Ego Iko Iko Ab Iko 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 Vopo Iko Agua Iko 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 Am And Iko Sub Mag Iko Iko Yko quando você esconde e, eu o meu pai não sabe. Quando você esconde, eu estou procurando. Quando você esconde, você esconde. Você esconde e vamos esconde. Quando você esconde, ele não esconde. E não pode se torcer a pego do seu jeito ou não mando a table de Deus! Eles deixam de me atacar, mas não se torceram! Se torceram a fazer isso aí, eles disseram a minha cabeça! Ademir a dizer! Ademir a dizer! Ademir a dizer! Por quê? Porque o mundo é uma terra de wording? Ademir a dizer que a pergunta. Ele não pode ser feita! Ele não pode ser feita! Não é verdade! Não é verdade! Não é verdade! Você não é verdade! Amém! É o que eu sou? Tchau. Aboore. Qual é a pe� Türkiye. Hello ! Fala, The Andula! Menisa Fawums ! Yes sir! Yes sir! Yes sir! Yes sir! Sim, 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 primeiro dia amanhã, eu vou estar aqui, senhor. Por essa graça especial de Deus, eu vou estar aqui, muito amanhã amanhã, senhor. Obrigado, 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 senhor. Morro é a lot of things. A lot of things do you want to do? Yes, it's a lesson. But can I make a request, sir? Yes. Oh, thank you so much, sir. I want to be closer to you every time, sir. Thank you. But I have a better plan for you than that. Oh, look at your journey. Oh, that's a good one. That's a good one, sir. That's a good one. That's a good one. That's a good one. But I have a better plan for you than that. Eu vou fazer isso. Então, eu vou te pedir uma cheque de R$10,000,000 para você. É só você. Você pode começar a sua vida com esse R$10,000,000. Eu não quero isso, por favor. Eu não quero isso, por favor. Eu nunca tenho visto esse tipo de dinheiro em minha vida. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Mas isso é muito dinheiro. Você pode começar a sua vida com esse R$10,000,000. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero isso. Eu não quero isso. Ok. Ok. Não tem problema. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Mas com esse R$10,000, eu não quero isso. 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 Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero isso. O que é isso? É meu filho 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 Com a salário de R$200,000 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 E eu acredito que você está bem com isso É bem com isso Eu amo isso R$200,000 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 Eu tenho muita vontade Obrigado Eu muito agradeço Deus te abençoe Deus te abençoe R$200,000 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 eu sou eu estou aqui hoje eu estou aqui em Londres, eu estou aqui em Londres e eu estou aqui em Londres Nós estamos aqui no Brasil. Nós temos aqui no Brasil. Nós temos aqui no Brasil. Nós temos aqui no Brasil. Como você pode imaginar. Nós temos aqui no Brasil. De uma mulher para outra. De um branco para um branco para um branco para um brilhante. Eu sou franca. Eu estou confiado. Um tempo para o outro. Todos os dias, eu não sei o que fazer. Eu preciso que eles me abraçasse. 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 Eu tenho uma ideia. Eu quero que eu me abraçasse. Eu vou se tornar a cor de... E eu quero que eu me abraçasse. Eu me abraçassei. Eu me amei, todo o nosso amor. Eu me abraçassei. Então além disso, eu me abençassei. Eu tenho que se tornar a situação. Eu não me abençassei. O que é que eu amo? Boa ideia! Você tem um ponto. Eu não sei se que eu vou falar agora. Olha aqui! Eu vou falar de vocês. 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 Na verdade, eu vou falar de vocês. Então, o que eu quero fazer é o meu telefone? Wow! Ele é such a lucky man to have you as his father! Oh! Ele é o Nigéria, ele é o meu irmão. Ele é o Nigéria, ele é o meu irmão. Realmente? Sim. Em fato, o Olua Wajume, você é o meu irmão, Franca. Por favor. Eu não esperava Franca dizer sim. Eu espero que o o meu irmão, eu não esperava. Eu estou com certeza. É um irmão, meu irmão dizia. Muito, 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 muito. Ele é um não solante atitude. Eu não estou com certeza. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. É isso que nós somos espacios. Sim. Barista, eu estou aqui para mim. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Querido, Franck, eu estou aqui. Eu estou aqui. É que o pai, o pai, não é que o pai, não é que o pai. Ele foi a tornição e que o pai. O meu pai, não sou de tudo que o pai, não é que o pai. E aí, o que você quer dizer, você não quer dizer, você quer dizer, você quer dizer, Eu falo, mas nunca antes. Eu falo, de verdade, está muito feliz para você. Eu falo, por mim. Eu amo. peux sentir. Ela sempre está agradável pra mim. Isso é bom. Eu te amo. Eu quero que você vá e diga-lhes os fatos. Deixe-lhes saber os fatos. Eu quero que você vá e diga-lhes os fatos. Eu quero que você vá e diga-lhes os fatos. Eu sou uma grande profissão. Eu quero que você vá para a minha alma. Você vai fazer isso. É meu trabalho. Vou fazer isso. Você vai fazer isso? Sim, sim. Sim, sim. Even in Remy's shortcomings, I loved him. Kuda Kbeli-Bugbe Iwanda-Rondon, he was fun to be with. E Kulolala Bakuwe Wani Ife Timu Nisi Remy. Debiwekbe, Mtiwubbe, Mtiwubbe, Mtiwini Aiderure. Wekbe, Mtiwubbe Poison Wani, Nukofle, Remy, Femungo Nisi. Iwanda-Yomuni, Mtiwubbe orumi K Sara Miwanda-Remy. Kajiwuma Adbikbe War се, Mtiwubbe, Mtiwubbe, Mtiwubbe. Eu não sei, Remy. Eu te mando, chale. Eu te amo. Bom. Eu te amo. Se você ever noticou que Remy tem alguém dentro da sua casa, ela não vai falar com ela, mas ela não vai falar com ela. Ok, eu tenho certeza que ela não conseguiu ver se alguém tinha ido à sua casa depois ou não. Bimbo played a smart one at you. She walked into the office and she... So, what's happening? I am so happy for you. Oh, yeah? Yeah. Can you close your eyes? She closed my eyes? Yeah. Ok. Eyes closed. Are you sure? Mm-hmm. 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 It's gotta be good. Good boy. She's a good girl. She's a good girl. She's a good girl. She's a good girl. Smart girl. That's... That's a good one. Anyways, let me take you back into the cell. Are you ready to talk now? Yes, I'm ready to talk. Talk? I was his girlfriend. Brain? Yes. My feelings that I grew cold for him the moment I found that I was involved with other women. So, at that time, I wanted to quit. The company's lawyer approached me. I called you for this important discussion. Ok. I told you I was a billionaire. I told you I was a billionaire. How? How? I told you I was a billionaire, Mr. Remy. I told you I was a billionaire, but the point is that I was going to break up later this week because I didn't mind that you were too arrogant, I didn't lie to bring anything on the schedule. So, I think I need to move on at this point. But you can't do that now. Wow. Why? I thought you were able to do that right now. You know. The other people used to do that. The other people used to do that right now. And the other people used to try to do that right now. o que é isso? você tem uma bolha de cair, você tem uma bolha de cair? não, você pode responder? não você pode responder? é isso aí, você tem um dia que eu vou fazer isso quando eu sou a escola, você não perder a boca você pode responder, a gente não conseguir não sei não sei, eu estou fazendo isso e eu não sei Você já sabe o que é que importa muito? Você já sabe que você está fazendo com muito do quecia. Você está fazendo com muito sab喔! Então, você matou o Sarabon. Eu não sei, eu não sei, não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. 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 Eu acho que você está certo. Olá. O que eu posso fazer? Eu vou chamar o barista de nome do oficial. Barista Tule, você está certo? Eu não sei. Eu não sei, mas não sei, eu acho que você está certo. Eu não sei. Está certo, eu não sei. Então, eu posso ver se eu venha para você. Ou talvez eu venha para o site. Do tipo de obra. Então, o que eu posso fazer para você? Eu fui sentado por Jim, para você lançar a Franca, como ele acredita que ela é inocente. Ele também me pediu para você ir à sua casa, e eu vou te chamar quando eu estou aqui. Eu acho que ele quer mostrar algo que devemos fazer para a investigação. Oh, é bom! É bom! Ok! Damos, senhor. Damos, senhor. Damos o senhor, senhor. Vou fazer isso aqui. Vamos a dar a sua casa. Eu estou aqui, senhor. Ele está coletando aqui. Sim, senhor. Ok, senhor. Cana, eu posso fazer? Ok, ok. Eu sou eu para você. Eu sou eu para você. Alô, senhor? Ah, eh, loyalties for me. Eh, eu vou me fazer isso, não sei? Eu vou me revertir, eu vou me revertir. Eu vou me revertir. Chegbo? Ok. Hello? Hello? Ok, detective. Eu tenho que ser meu winner. Obrigado, muito. Você é bem-vente. Ah, eu estou me desculpando para você que você está under arresto. Under arresto? Sim. Para o que? Para a conspiração e a lega expo de will. Conspiração? Sim. A lega expo de will? Então, quem e onde? Você pode me levar a frente. Você pode me levar a frente e não me dizer o que eu estou a falar. Eu vou me levar a falar com a senhora. Você está a dar rãs. E, ao mesmo tempo, você não pode ver nada antes de você... Eu falei, eu vou me levar. Eu vou me levar. Eu vou me levar. Eu vou me levar. Eu falei que você está aqui. Deu. Eu estou me levar. Eu vou me levar. Shirt. Não, eu não me lembro que o CCTV estava lançado durante aí na offfic daoute. CCTV tira expus. Well, go-go-go il transportationiyoruz da minha ofice não era a noite antes da今ądas. L motimadotheris. Música Música Hey Ketu Yembe Lupa is not substance, Bubu and Lutty were exposed, so you don't have anywhere to hide now. So tell us why you did it. I have to do something, I have to end everything. He was always giving me attitude, acting like he's God. He had pride. Attitude? You're still talking about attitude here, with all you have made us go through. Man, at this point, the game is over. I have to do something, 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 I have to do something. Oh man, you're still talking about attitude. Música 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 Música